Olá, eu sou o Bispo Rui Pedro e estou aqui para o exertar a vir a uma Igreja Maná porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida e em Deus tudo funciona, em Jesus tudo funciona. Se você está a passar por uma aflição, se você está a uma dificuldade, olha, Jesus tem a solução para si porque Ele é o Deus da bênção e Ele é o Deus do sucesso e da vitória. Por isso vem uma Igreja Maná espalhada por todo Portugal, por toda a Europa, por toda a África, por todas as Américas porque Deus tem o milagre para ti. Deus te ama. Deus te abençoe.